Agora chegou a vez do nosso quadro de Coisas de Filó. E hoje a Filó vai nos ensinar como deixar a sua casa bem mais perfumada. Boa tarde, Filó! Filó do Céu da Terra! Olha só o que eu quero te dizer, que a sua fé seja bem maior que o seu medo. Pense nisso, deixe o medo de lado e bote fé. Filó da Céu da Terra! Olha só, hoje eu tenho uma misturinha incrível para deixar a sua casa desinfetada e mais cheirosa. Hum, com aquele perfuminho que quando a visita chega já pergunta o que que tu usou em sua casa, mulher de Deus? Olha só, preste atenção. Iremos usar um produto que é maravilhoso. Iremos usar o Pinho Sol, mas tem que ser o original, combinado? Ele elimina 99,9% das bactérias, germes e fungos. Além disso, possui um delicioso perfume, deixando a sua casa sempre limpa e protegida. Filó da Céu! Com um perfume agradável, gente, que dura muito, mas muito tempo. E a misturinha com mato, compadre, é muito fácil de fazer, viu? Olha só, você vai pegar um litro de água, certo? E vai colocar aqui em um litro de água, três colheres de sopa do Pinho Sol. Uma, duas, opa, três. Mexe. Ai, Filó, eu quero a minha casa ainda mais cheirosa. Pode pôr mais uma colher. O meu, olha aqui, que eu já coloquei em um borrifador, está bem concentrado. Aí, o que você deve fazer? Tem tapete na sala, aqueles bem peludo, você vai, ó, borrifar nos seus tapetes. Borrife nos cantos da casa. Filó, eu quero passar o pano no chão com ele. Borrife no chão, molha o pano, aí no balde, né? Ali no balde não, na água que está no balde, bem limpinho. E aí, você passa, borrife e passa o pano. O chão fica muito cheiroso. Lembrando que quando você for passar no chão, você não pode colocar muito o Pinho Sol, porque senão o chão fica embaçado. Então, o ideal é que você borrife menos se for usar para limpar o chão. Você pode ir à noite, colocar essa misturinha no seu vaso sanitário e deixar a noite inteira. Passe nos cantos da sua casa, passe naquele local que você tem um cachorrinho ou um gatinho que vai manter sempre a sua casa aí, ó, cheirosa, perfumada e desinfetada. Nessa época que estamos, né, aí de pandemia, temos que ter cuidados redobrados. Filó, docer, nunca que eu sonhava uma coisa dessa. É muito fácil de fazer, é uma mistura super poderosa. Gente, o cheiro fica incrível. Tem muita gente que não gosta do cheiro do Pinho Sol sozinho. Por isso que ele diluído na água, ele fica mais leve, um cheiro mais suave. É isso mesmo, um perfume bem suave. Olha só, gostou da mistura? Então corre lá no YouTube que está Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial, não. Coisas de Filó. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o joinha, o coraçãozinho. Até rimou. Também corre lá no Facebook Coisas de Filó, no Instagram Coisas de Filó Oficial e no TikTok Coisas de Filó Oficial. Vou lhe contar que eu estou te esperando com o maior amor e carinho do mundo. Bye!